Com B, a nossa nutri-chefe maravilhosa, bem-vinda minha amiga, beijo, beijo, adoro quando você tá aqui, receita fácil, rápida, custo baixo, e gente, tá tão gostoso que eu queimei largada, já dei um pedacinho, nessa chipa e ainda num molhinho, né, que você vai fazer. Ah, e um creminho ali de ricota pra acompanhar, refrescante. Não é a cara, assim, dessa pegada de parte de carnaval, feriado, a gente gosta de um finger food, uma coisinha ali de lanchinho, café da manhã. Também acho, também acho, você vai ver, vou dar todas as diquinhas, você vai ver como é prático, como a gente pode armazenar, assar ela na hora, olha. Maravilhoso. São de bola. E poucos ingredientes, tá? Isso mesmo. Você tem tudinho e o custo é baixo. E tudo na fryer, eba! Vamos lá. Bora começar? Bora. Então, vamos começar com a massa da chipa? Sim. Tá? Eu vou usar só o polvilho doce, tá? Aqui tem duas xícaras e meia de polvilho doce, vou colocar aqui no bowl, que já já a gente vai colocar a mão na massa, tô indo com cuidado, porque o polvilho, às vezes ele, vuh, sobe, né? É, ele faz, é, eu venho. E aí, eu tô indo bem delicadamente aqui, tô usando aqui uma xícara de queijo meia curo da canastra, tá? Ai, que delícia. Pode ser o parmesão? Pode. Pode ser um queijo vegano? Pode, então, que pode tudo. Pode ser sem queijo? Pode. Pode também, tá? Ai, mas com queijinho, vocês viram a hora que eu abri na aventura. Com queijinho, dá uma... Tá puxa, puxa. Isso, isso mesmo. Então, a gente vai usar ele aqui, certo? Vou dar uma leve misturadinha. Como a gente faz pra deixar essa receita um pouquinho mais saudável? A gente reduzir um pouco a gordura. Tá. Então, eu vou usar somente duas colheres de sopa de gui, tá? Tá. Porque o tradicional tem muita gordura. Pelo menos uns 50 gramas de manteiga. Entendi. Tá? Pra essa quantidade. E duas colheres de sopa de azeite, tá? Pra gente dar uma maneirada. Um ovinho, tá? Vou dar uma batidinha nele aqui com a colher mesmo. E a tradicional, que farinha aqui é... Antes de colocar polvilho doce também. Também. Tem gente que mistura um pouquinho do polvilho azedo, tá? E o queijinho também... O queijinho pode ser o da canastra. Tem gente que faz só com aquele Minas Padrão, sabe? Que é um pouquinho mais umidinho também. Tá. Chia, pra gente dar uma regulada aqui no índice glicêmico. A verdade é a chipaé com polvilho. A chipaé com polvilho, ela é prima do pão de queijo. É, então, né? E essa, pra ficar com essa estrutura. Mas essa versão que você criou é realmente pra reduzir calorias. Calorias e gordura. É. Deixar ela mais saudável, tá? E vou colocar aqui uma colherzinha de sopa de sal, tá? Porque a gente já tem o queijo, que deixa ela salgadinha. Vou colocar aqui. E aqui, aquela hora, mão na massa. Na massa, agora. Pra gente deixar. Rende horrores, né? Rende. Nossa, olha isso aí. Só essa receita rende por volta de umas 25 chipas. Nossa, gente. Deixa eu colocar essas loucinhas aqui. E fica tão bonitinho. E assim, ó, pra levar na escola, pras crianças, tranquilo. Isso, isso. Que a estrutura mantém. Isso mesmo. Ó, aí aqui, a gente vai fazer como se fosse uma farofa, tá? Primeiro, com essa massa. Vou mostrar aqui. Pra depois, o que nós vamos fazer? Vamos dar a liga com o leite desnatado. Tá. Que a receita normal seria com leite integral. Integral. Tá? Então, vamos misturar primeiro aqui, ó. Todos os ingredientes. Certo? Com linhaça dourada também dá certo. É. O marronzinho também já fiz. Fica ótimo. Ó. Tá pronto. Já, já a gente conta o tempo. É. Eu deixei uma aqui já. Segredinho. Pra mostrar a massa como fica pronta. Ó, tá vendo? Carol, ela fica bem uma farofinha mesmo. Tá. Tá, e agora eu vou colocando aos poucos o leite desnatado, tá? Pra gente chegar no ponto que a gente quer, ó. Tá vendo que ela fica meio flocadinha? Nossa, que legal. Só de amassar. Isso. Aí vou colocar aqui aos poucos o leite e vou mexendo. Tá? Vamos lá. Ai, que fácil. Gente, aí dá pra botar temperinho se quiser, tipo uma erva, uma alecrim. Alecrim, né? Vai ficar deliciosa. Tá bom? Vou acrescentar mais um pouquinho de leite. Meia xícara de leite só, tá, Carol? Pra essa receita. Tá bom? Vamos lá. Olha, eu vou dizer, dependendo, né, a forma como você colocou ali do queijo, esse queijo é muito saboroso, é mais gostoso que pão de queijo. Capricha no queijo, gente. Capricha no queijo, gente. Porque a estrutura é crocante, né? É gostoso, então... É isso mesmo, ó. Estamos chegando. Aqui é uma musculaçãozinha básica. Alê falando chique e cafézinho. Né? Você já fez a sua bonitinha, Alê, pra levar pra produção? Ah! Que aqui acaba rápido, né? Com certeza, aqui acaba rápido, é verdade. Ó, tamo quase, Carol, tamo quase. Vou colocar o restinho do leite aqui, tá? Aí você vai mostrar o ponto, né? É, tamo quase, tamo chegando aqui, ó. E realmente é essa a quantidade que você deixou. Meia xícara, tá? Tamo quase. Essa aqui dá até pra fazer com criança, porque a massa, a textura eu falo, né? Vou fazer uma analogia. É massinha de modelar. É. Fica mesmo. Fica, ó. E rápido, Silvana. Rápido. Rápido. Enquanto você mistura, rapidinho. Tamo indo aqui, tamo chegando, ó. Tá vendo que já vai desgrudando tudo, ó? Sim. Tá? Olha só, que beleza. Adorei. Pronto, chegamos no ponto, ó. Se quiser colocar aqui pra você ver, ó. Olha isso. Ela fica, então, ela fica macia. Fica. Tá vendo? Ela brilha um pouquinho até. E é uma textura de massinha mesmo. Isso mesmo. Nossa, que massa bonita. Isso mesmo, ó. Eu vou até tirar a luva pra ver que não gruda. E a gente fazer o nosso formatinho da xipa. Isso, ensina pra ficar bem bonitinho. Pode congelar, Bê? Pode congelar. Super. Eu posso pegar ela aqui direto, fazer o formatinho direto air fryer, ou posso fazer todas no formatinho saquinho e freezer. Depois solta, tá? Isso. Direto air fryer e depois. Isso, isso. Entendi. Saquinho não, né? Coloca numa forma, depois que congelar, que eu coloco no saquinho. É assim, ó. Vou fazendo a bolinha primeiro, tá? Aí eu faço bem didático. A minhoquinha. Tá. E ó, faço aquele formatinho dela. Ó, que bonitinho. Ai, gente, fofo, adorei. E assim, vamos seguindo, ó. Desse jeitinho, tá? E aí vai pra nossa air fryer. Isso. E aí, só vai mudar o tempo se você colocá-la assim ou se colocar congelada, certo? Basicamente isso. E claro que isso a gente vai guardar. Isso mesmo. Pra daqui a pouco. Ó, que bonitinhas. Que vão ficando. Olha como rende, né, Carol? Gente, e o molhinho. Aí você pode brincar com tudo, né? Colocar assim essa base que você vai fazer de um creminho de ricota. Natural, né? Você vai ensinar a gente a fazer bem o creminho. Aí você pode colocar... Tem muita gente que gosta com geleia. Ai, fica uma delícia. Uma geleia aqui também. Delícia, requeijão e tal. Essas pastinhas assim. Também cai super bem. Quer dar uma espiadinha nessa aqui? Vamos! Pra gente dar uma olhadinha e depois a gente revela todos os segredos. Sim, vamos revelar já já. Olha aqui. Olha lá, olha lá. Ai, a Lê vai desmaiar agora. A Lê é doida com a Xipa. Olha lá, ó. Ó. Ai, que boni. Amei. Amei. Bom, vou fazer o seguinte. Vou lá e já volto. Diverte, ó. A gente se diverte, porque tem que ser assim. Sexta-feira tem que ser leve, tem que ser gostosa, tem que ser tranquila, né? A gente não pode perder piada, né? Porque tá tudo tão complicado. Não vamos perder piada, não. Vamos dar risada, vamos ser felizes. Isso aí. Né? Vamos aproveitar essa vibe. Porque se tem uma coisa... A gente sabe que o carnaval a gente tem que tomar cuidado com várias coisas. Estava ouvindo hoje rádio, né? Comentando. Agora na questão do celular, se for pro bloquinho não levar, etc. Mas o fato é que é uma festa muito linda. É verdade. Que traz uma alegria coletiva maravilhosa. Assim, vamos pegar essa parte boa, né? Também acho. E colocar no coração. É isso mesmo. Não é? Você gosta? Você dá uma sambata? Eu gosto. Quando eu não tinha filha, eu sambava mais. Agora... Olha. Gente, bem animada. Eu gostava. Adorava o carnaval. Pega até bloquinho, tudo? Tudo. Aliás, eu conheci meu marido no carnaval. A gente começou a namorar no carnaval. Eu nem sabia e já... Olha como... Gente, eu não sei. Eu tenho uma coisa que eu sei lá. Não é não? Foi no carnaval, então? No bloquinho. No Rio de Janeiro. Sensacional e deu certo. Aí, tá vendo? Pra você de casa que vai para o bloquinho e está nessa pegada aí, ó. Quem sabe, né? Desenho. Tudo de bom. A voz de ver. A maravilha. Mas vocês vão passear agora, assim, esses dias, não? Vai descansar. Vai descansar. Entendi. Cuidado pequeno. Tá certo. As coisas vão mudando, né? A essência não muda, não. Mas, às vezes, tem que mudar um pouquinho isso. Isso aí. Parabéns, viu? Obrigada. Fiquei feliz de saber disso. São festeiras. Vamos lá. Bora lá, então, pro nosso acompanhamento dessa gostosura? Vamos lá. Vamos fazer um creminho de ricota. Então, aqui, tô usando 200 gramas de ricota. Tá. Vou dar uma quebradinha aqui, pra colocar no liquidificador. É aquela mais sequinha. Aquela mais sequinha, tá? Ou seja, esse aqui substitui aquele creminho industrializado que a gente compra. Sim. Com três ingredientes, que é a ricota, o leite desnatado e o sal. Maravilhoso. Virou o creme de ricota. Nossa. Aqui a gente só vai temperar um pouquinho, tá? Vou colocar o leite. Muita proteína, hein? Bastante proteína. O sal, pra bater junto aqui, incorporar. E pimentinha do reino, que eu gosto que dá um saborzinho especial. Tá? E vou levar aqui pra bater. E já, já a gente conta o tempo. Daerfriar. Isso aí. E sobe o sol. É o bebê que tá no comando, macetando, 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 macetando. De ladinho, coraçãozinho. Manda beijinho pra quem tá filmando. Macetando, 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 macetando. De ladinho, coraçãozinho. Manda beijinho pra quem tá filmando. Macetando, 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 macetando. De ladinho, coraçãozinho. Cheirosas, gostosas, elas roubando a cena São todas poderosas, viciadas em problemas Estão iludindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de baby, mas gostam da vaca Eu lembrei, você é do interior Aí tem carnaval, né? Onde eu moro não tem muito carnaval Não tem muito? Não, não tem, mas eu gostava disso Você ia para onde tivesse, cara, gostei dessa história Gosto de uma festa, viu? Ó, Carol, consistência, tá? Vou mostrar aqui, ó Nossa, fica bonito, né? Fica bem cremoso, ó Só pra ir caindo aqui, o pessoal ir olhando, tá? Aprendemos a fazer o creme de ricota Que a gente precisa, óbvio, dar uma geladinha Que fica numa consistência ainda melhor, tá? Geladinho é bem mais gostoso, tá? Vou deixar aqui e vou temperar agora Com as nossas ervas, tá? O que eu vou usar aqui? Tomilho, alecrim e manjericão Hum, show Tá? Mas deixo... Deixo a critério aí de quem quiser E esse creminho, ele fica gostoso, Carol Até no macarrãozinho Sabe quando a gente faz macarrãozinho? Sim Mistura, então se quiser usar só o manjericão No copunha Total, total Gostei Vou colocar um fiozinho de azeite aqui, ó Só pra dar uma consistência melhor, tá? E fechou E fechou Agora você vai contar pra gente quanto tempo Na air fryer A chipa, dez minutinhos Só Só dez minutinhos Não precisa virar, não precisa... Não precisa nada Se ela estiver congelada Pode deixar uns doze minutinhos, tá? Direto do freezer Fryer, fryer É suficiente Vocês viram? Tá? Vou só colocar o creminho aqui Doze e dez Doze e dez Isso aqui você faz rapidinho Muito rápido Dura quantos dias? Muito... O de ricota, sete dias em geladeira Sério? Porque não tem nenhum tipo de conservante, nada Então sete dias E acho que é consumido antes dos sete dias Eu também acho É um ótimo acompanhamento de antepasso Adorei, vou colocar no cupulho Eu vou trazer um dia Não é? Uma marmitinha Vamos lá Quem escreveu pra gente? Olha lá na tela Obrigada, Cris Um beijo Pode assar no forno convencional? Se sim, por quanto tempo? Sim Pode assar em forno convencional Duzentos graus também Por vinte minutinhos E muito importante Forno convencional pré-aquecido Tá certo Aí é um pouquinho mais o tempinho Isso Também dá certo Também dá certo Perguntinha? Tem mais, né? Na tela então Quem escreveu pra gente Obrigada, um beijo A massa da chippa Precisa descansar por um tempo Pra crescer E ficar com um desenho legal? Não precisa descansar Tanto que se você ver Aqui, ó Ela já dá uma crescidinha Tá? Mas não precisa descansar Essa receita de chippa Não vai fermento Algumas originais vão fermento O que você vai perceber da diferença? Essa aqui, ela fica com uma textura Um pouco mais, bem parecida com pão de queijo É A outra não Um pouquinho mais de pão Porque vai ter o fermento E por isso que eu acho que ficou assim Mais gostoso Mais leve Mais leve Mais gostoso E fica puxa-puxa Por isso que eu falei Capricha no queijo Que negócio espetacular Isso mesmo E a gente vai Se deliciar agora Experimentar E temos já um creme de ricota aqui na mesa Temos, temos Eu só coloquei a consistência aqui Esse pra ver a consistência Aqui ele vai pra geladeira Isso Todo mundo vai querer experimentar Boa Ai, olha que linda que tá a mesa O tomilho Gente, eu sou apaixonada por tomilho Apaixonada Tomilho é bom demais, né? Aliás, eu acho que as ervas Elas fazem isso, né? A gente Pega assim, né? E você tá assim, né? Fazendo nada, né? Aí você faz assim Hum, cheirinho, né? Aí muda a vida Muda o dia É impressionante Não, com alecrim Aí você faz assim É Ai, coisa boa demais Enfim Coisas que não tem a ver Sabe assim, aquele papo aleatório? Mas que quando eu olho Não, mas é uma delícia Eu gosto de contar E muda o prato, né? Um verdinho muda o prato Muda a cara da decoração Acho que Bê, posso te pedir Você que tá do ladinho aí E da colherzinha Colocar um pouquinho pra mim Que é pra eu experimentar Colocar um pouquinho no ladinho, ó Ó, geladinho A consistência, ó Tá Tá vendo? Ele fica mais Aí Mais cremosinho ainda, né? Quer que eu ponha mais um pouquinho Pra ver a consistência? Não, eu amo Essa parte eu amo Ah, então pronto Molinho, molinho, creme Tudo de bom Vamos lá? Vamos lá Quentinho Agora você me conta Ó, 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 ó Agora vai Ficou um puxazinho Ai, minha amiga Arrasou Seu pequeno gosta disso aqui? Gosta Gosta É bom pra criança também, viu? Uma opção de lanchinho boa, né? Amei Não, fica esse creme Nossa Impecável Achei mais gostoso que pão de queijo Hum Eu não tinha experimentado, Chippa Eu acho que pela quantidade de polvilho Ele forma uma casquinha maior que a do pão de queijo, né? Então dá essa crocânciazinha É isso Que é o que a gente conseguiu equilibrar também Nossa Pra tirar um pouquinho da gordura E conseguir fazer essa casquinha com queijo polvilho Então você arrasou Então é isso mesmo Eu gosto dessa crocância Tá mais gostoso que pão de queijo Aproveite pra fazer Porque é um arraso Obrigada, viu? Amei a sua história do carnaval Ótimo carnaval pra você Então vocês estão comemorando anos juntos, né? Sim, sim Namoro sempre É no carnaval Vamos pra 11 anos 11 Especial demais, tá certo Desejo muitos e muitos, viu, B? Obrigada Um beijo aí pro seu marido, pro seu filho Coisa mais linda E você encontra o trabalho Da B Lá no arroba B Alimenta Arroba B Alimenta Cheia de dicas Cheia de receitas Bacana demais Acompanhar seu trabalho Obrigada E eu te espero, hein, minha amiga? E fica com esse penteado Você fica tão linda Quando você faz essa trança Obrigada, viu? É, sexta-feira A gente gosta de se arrumar Obrigada, isso mesmo Até a próxima Depois... A gente gosta de se arrumar 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 A gente gosta de se arrumar